Música Eu sou do Santa Cruz, tricampeão, Edne Florentino, tá comemorando desde quando esse trieto? Desde de onde que acabou ontem a festa, tomando escol gelada e comendo um carro de leão no espetinho assado, entendeu? Porque a gente merece, já é o terceiro ano consecutivo que a gente vem ganhando desse esporte Isso pra mim é nada, entendeu? De onde foi pro melhor ainda, porque foi dentro da casa de festejo, naquele ovo que parece um ovo quando a galinha põe, entendeu? A gente, eu sou tricolor, até a morte, até morrer, desde pequeno que eu sou tricolor Hoje eu batalho, eu tenho, mas eu não vou deixar Eu deixei mulher, deixei menino, deixei tudo, mas vim aqui pra comemorar o meu tri, 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 tri campeonato E é por isso que eu diria pra vocês, tri, 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 tricolor Até a morte, até morrer Música Música Agora me diga uma coisa, era a Iris aqui, sua filha, disse que vai tirar o Hexa do Nauta, que é tri, mas certinho A gente vai acabar com isso, não vai ter o Hexa do Nauta, vai ficar uma diferença também A Ilha do Retiro vai ser os afetos também Mas agora é arena Pronto, vou fazer na arena, a gente vai acabar com a alegria, querendo o mesmo jeito Melhor ainda que é na arena É Filho, assim, qual é o sabor de ganhar títulos na Ilha do Retiro, na casa do rival? Filho, só tá ficando chato já ganhar pro esporte, eles querem outro dia você sentar o Ipiranga, qualquer um pro esporte, mas dentro já cansou Já cansou de ganhar pro esporte? Já cansou de ganhar pro esporte, agora eu queria o Ipiranga, o Central, o Nautico também Só não para, só não para chamar esporte, eu acho assim já Seja Seja